Música Não existe memória sem emoção O que a gente quer é que aqueles 2 milhões de pessoas que estejam na praia assistindo a Daniela, Daniela apresentando a marca e desejando feliz ano novo para todo mundo que as pessoas fiquem arrepiadas como eu estou agora contando para você aqui só de contar já dá repio a emoção é o que rege o mundo então é isso que a gente está se norteando para fazer um regão inesquecível